O cabelo na boca Salve rapaziada Bem vindo a mais um vídeo E hoje eu quero mostrar pra vocês Olha aqui O tanto De moto que tem aqui As vezes me perguntam, mas é tudo moto de cliente? Não, porque o que parece Que é tudo moto de funcionário Rapaziada, então eu quero mostrar Pra vocês aqui quem daqui tem moto Fussada e quem daqui não Tem moto fuçada E mostrar aí as motos dos funcionários Autogiro O que tem no motor de cada um Beleza? Bora pro vídeo aí Rapaziada, começando por essa daqui Daqui é a vida da minha esposa Certo? Essa vida aqui não é fuçada Só que ela tem um piãozinho 15 E dá 145 por hora Tem um vídeo aqui na pista Essa aqui ó Abaixadinha assim Bagulho de 145 por hora Anda ou não anda essa moto, Léo? Anda bem? Já deu pau Nossas 150 de uns aí Deu mesmo? Não vou falar o nome não Porque deu até bem Que eu tinha uma vez Ó, essa daqui né Essa daqui é a do pai Essa daqui é a Brava Essa daqui é a 299 Essa daqui É a do Vitão Vai deixar pra ligar Que ligar é mostrar a potência da Brava Vamos lá pegar a chave lá Vamos lá pegar a chave lá com o Vitão Depois aí Fala pra ninguém que ligar aqui É Ô Vitão Mostra a moto pro cara galera aí meu Não sei que vai lá Mostra a moto Aqui ó 160 Brava O que que tá montado pra vocês a sentar lá? 165 né 67 e meio 7 e meio 7 e meio 7 e comando Comando de alto giro E tá ferrado A bala Ó, moleque Cricinha O que que tá lá no sapo Cefi agora bota A bota Bala Não vai O que que importa aqui não quer Não quer não Ó, você viu Aqui não quebra não É Rapaziada Ó Opa Tá no alto Tá no alto Tem que dar uma esquentadinha Olha o coração Como deu A bota A bota Tinha nem dinheiro Não podemos acelerar muito aqui fora Porque a vizinhança se incomoda Certo E esse daqui pra quem conhece Sabe que esse aqui é do Negu Bala Esse aqui é do Neguinho Pega a chave lá da moto Neguinho Pra nós mostrar pra galera aí A twistona Galera Essa twist aqui Por incrível que pareça É original Tipo assim É mexidinha? É mexidinha Aqui ela tem Tem um escape KS Tem um cabrador Kenrin E ela Tem um pistão Um milímetro É Na verdade Dá um milímetro A Da Em relação Ao original Do Twister No caso do Twister É 73 standard Ela anda com o pistão Standard de Phaser E pra quem sabe O pistão de Phaser É 74 Então Ela tem um milímetro A mais de pistão aí Como o Neguinho Tá ocupado Em uma missão ali Eu vou Mostrar pra você Tem o que? Tem a torneirinha Rapaz Correndo? Também? É bom É bom Criança babota Aqui É uma pistãozinha de Phaser Girem Rapaziada É uma pistãozinha de Phaser Cê tá doido? Essa bis aqui Pra quem não sabe Essa bis é do Cauê É dele Da esposa dele Acabou de tirar uma bisera Então essa aqui Ainda Ainda Por enquanto Tá original Que é a outra bis dele Lá Rapaziada Ele tomou um Um sapeco lá Pro Pedrão Lá da Da moto Da Zung Shen Lá Deixou Mandando uma moto lá Falou que ia trocar o cabeçote A moto tá parada lá Que o bicho tá com medo de montar De tomar o sapeco Tô falando a verdade E essa daqui É do Léo É isso aí Então cadê a chave Vou lá pegar ela Vai lá pegar a chave lá Que Essa daqui é do câmara Rapaziada Essa daqui é Essa daqui Que tá montada essa moto Que rapaziada Que vem Que tá montada essa moto Que deu um branco agora É 67 também né 67 com 2 Aqui é 67 com 2 Dá 220 220 221 221 Então aqui rapaziada Ó 225 Aqui Dá Aqui dá 200 E Dá uma 255 cilindrada Aqui é original Twister E aqui Pau Ó Carburador Só na Borbolex Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E detalhe Viu ó Aquela moto é álcool Essa moto é álcool Essa moto é álcool Essa moto é álcool A Pisa andou no álcool A CB1000 não anda no álcool A CB1000 anda na gasolina Rapaziada É isso aí rapaziada Não podemos fazer muito barulho A moto Ela está fria Certo? Aqui temos a moto Do japonês Rapaziada Pra você ter uma ideia Aqui ó As motos Grandes Também aqui Té tudo fuçada E essas daqui São as fuçadas Pelo Paulin Superbike Certo? Então Essas daqui É um MT Remapeado Do japonês Certo? É... O Dani O Dani O Dani também está de férias Rapaziada O Dani e o Pina Tem mais as duas motos fuçadas Dos dois Só que eles estão de férias O Dani tem uma 150 igual Essa está montada 4 milímetros A moto dele, né? 4 milímetros E a do Pina é 70 70 com 2 Então Pra vocês ver Todo mundo tem moto fuçada Essa turista aqui É de um novo funcionário O menino que entrou agora Ele acabou de entrar aqui na loja E... É original ainda Mas ele já está vendo aí Um kit 293 Pra colocar Essa funk também Mesma coisa Essa funk é do menino novo Que entrou também na loja Por enquanto Não é originalzinho Mas a gente já está vendo Um projeto Pra fazer nessa funk Então O restante das motos Rapaziada O que tem original mesmo É as duas bis Porque o resto Nada É original Rapaziada E é isso daqui Tem mais duas Que está faltando Como eu falei pra vocês Que é a do Pina que é 70 E... E a do Dani que é 4 milímetros Agora dá pra Se fosse fazer um Uma comparação De qual moto é mais forte Quem ganha Das preparadas A do Vitão A da sabunguitão Olha lá o Vitão Qual que ganha da roça Ou a do Vitão A sua ou a do Vitão A sua ou a do Vitão ganha Se for pra tirar um pega O que escapamento está usando aqui Vamos ver O padrão O padrão fortuna Se for um GRS igual do Léo O Léo está na vantagem Você viu O Léo está na vantagem O Léo está na vantagem Tem GRS É isso aí Só pra dar uma briga boa 200 Ó 225 Injetado E 220 As duas motos é boa lá É Então Se a galera quiser ver um pega Se a galera quiser ver um pega Dessas duas motos O que eles tem que fazer? Lá no meu canal Eu faço Você faz? Tem que ir lá né Tem que ir lá Agradecer o pessoal Também que foi lá no meu canal O Léo tem um canal aí E ele falou Se o nego for lá E bater uns 100 mil inscritos Ele vai tirar o pé com o Léo Então mano ó Neguinho ó 220 Contra 225 Falei Quem quer ver um pega O que você acha que dá? A Durel é boa né É porque é carburada né Aí eu falei A Durel tem a vantagem De ser carburada E de ser E de ter GRS É que é mais fácil de acertar É Mas eu vou falar pra você A branquinha aqui O boizão aqui Falou que o bagulho é top hein Falou que ele bota pra roubar Fim Ficou no alto agora A moto mais parecida Tipo assim Tem três motos praticamente original Que é essa bis A bis lá do Cauê Aquela bisinha que é a Zera E a sua moto né Que ninguém vai Eu vou falar aqui Mas ninguém vai acreditar Já falei Que é pistão 74 Um milímetro de Um milímetro não Ela é um milímetro em relação O standard da Da CB300 É porque é 74 ali Então Que que tem a moto aqui Original que eu falo de motor Rapaz Porque se você vê a moto Com o KS Com a puta do cambrador Desse vai ser original na ONG Nunca original né Mas a motinha aqui Que dá pra tirar o que dela O que você acha Um 180 por hora Um 180 por hora Tranquilo Tranquilo Sem força Sem forçar Tipo assim Agachado né Na hora que se deitar mesmo Aí vem uns 299 Tranquilo E as motos grandes E as motos grandes aqui É tudo mexida Viu rapaziada Mexida E mexida lá outra Então ó Se tiver pelo menos Uns 20 mil likes Nesse vídeo aqui Nós vai trazer o pega Das duas aí ó E o neguinho vai filmar com a twister Sai da conta Agora eu gostei Ah quero ver hein Ó Neguinho vai com a twister Que o mal pega Dá uma luzinha ali ó 221 cilindrada Conta a branquinha aqui 225 cilindrada Mas é isso É uma baixadinha né É uma baixadinha É uma baixadinha Porque eu É ali na lua Ela no Tio Toyama lá O Vitor É Não 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 vai no Tio Toyama Não vai no Tio Toyama Não tem que ser no Tio Toyama Fechou Isso pegar na rodovia ali É embaçado Nós vai lá no Tio Toyama Falar pro Poracá Que vê se o Tio Toyama Liberar a chapa É Porque o Tio Toyama Vai começar a cobrar Pra nós Coisar lá Então Tio Toyama Ó Se os caras Deixar 20 mil likes Aqui já se prepara Varra a pista Pra nós aí Beleza Então é isso aí É nóis Até o próximo vídeo